Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring Snowing and blowing, avanços do fun Olá, meu povo! Voltei! Pois é, eu voltei e hoje o vídeo será um pouquinho diferente. Não vou ensinar nada, não vou mostrar nada, apenas quero agradecer. Agradecer a cada um inscrito no meu canal. Fiquei muito feliz porque meu canal chegou a 5 mil inscritos. Não esperava, nunca imaginava na vida meu canal chegar a 5 mil e chegou. E estou muito feliz, muito contente, só tenho a agradecer. Eu prometo que muita gente me pede, mas eu falei já em um vídeo, não sei qual, que quando o meu canal chegasse a 10 mil inscritos, eu farei um tour pelo apartamento. Muita gente pede, sei lá, nem sei por que pede, porque meu apartamento é bem simples, gente. Não tem nada de luxo, não tem nada extraordinário para se mostrar. Mas, sei lá, as pessoas querem ver. E quando chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer esse tour pelo apartamento. Mas, bom, Natal está logo aí, né? E só tenho a agradecer. 2019 não foi um ano fácil. Muitas coisas eu consegui realizar, outras não. Mas vou tentar em 2020, porque a gente não pode desistir nunca de tentar. E só tenho a agradecer mesmo, agradecer a cada um aqui no meu canal, a cada um que deixou comentários nos meus vídeos. Não sei se eu consegui responder a todos, se eu consegui, ótimo. Se eu não consegui, peço desculpas. E vou aí, tentando levar meu canal, que eu gosto muito, gosto muito dessa coisa de gravar, de fazerem um pouquinho as pessoas rirem, porque eu acho que de alguma forma eu consigo fazer as pessoas rirem. Porque, falar a verdade, até eu, quando eu assisto os meus vídeos depois, eu falo, meu, não acredito que eu falei isso. Não acredito que eu fiz isso. Mas, enfim, eu tenho certeza que um pouquinho de alegria eu acabo levando para as pessoas. E é isso que me deixa feliz, contente, para continuar com o meu canal. Porque várias e várias vezes eu já tentei, já pensei em desistir. Mas, é isso aí, eu estou aí. Em 2020, eu espero que eu consiga realizar algumas coisas pendentes aí, que estão aí. Pretendo também melhorar muito o meu canal. Em 2020, eu quero que... Não que o meu canal não seja ruim, né? Eu acho que não, não é ruim, né? Eu aclamo. Acho que não, né? Mas, eu pretendo melhorar. Eu gosto muito de fazer, de gravar. Eu gosto muito de editar. Eu gostaria de ter mais recursos, né? Assim, coisas mais bacanas e tal. Ainda não tenho. Mas, eu chego lá. Ah, e também quero fazer um agradecimento muito especial para uma grande amiga. Que, na verdade, são duas, né? A Anny Macarini e a Zabeta Macarini. Foram duas pessoas, assim, que me inspiraram muito a ter o canal. A fazer os vídeos, a gravar os vídeos, a postar toda semana ali, bonitinho. Então, eu quero muito agradecer essas duas grandes amigas que me deram maior força. Me incentivaram muito a ter o canal. Então, Anny, Zá, um grande beijo para vocês duas. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela amizade de vocês duas. Que é muito importante para mim. Tá bom? O que mais? Quero agradecer a minha família, aos meus filhos, ao meu marido. A todos da minha família. Todos, todos, todos. Sem exceção. Até o meu cachorro, gente, que tá ali, ó. Ó. Até o Duquinho. Gente, olha o estado da minha cadeira, cara. Isso é obra-prima do Duque, tá? É obra-prima desse cachorro, gente. Ele destruiu todas as minhas cadeiras. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer com essas cadeiras. Se eu troco ou reformo. Não sei ainda, mas tá. Tá, olha a situação, gente. Todas rasgadas, ó. Né, Duque? Foi você que destruiu, né? Foi? Foi, né? Cara de pau. Mas não me importa. Deixa pra lá. Sem contar o sofá. Sem contar o sofá, gente. Quase que nem o lixeiro queria levar esse sofá. Tava todo destruído. Esse aqui, graças a Deus, ele nem sobe no sofá. Ele nem chega perto. Graças a Deus. Mas o outro... Nem o lixeiro queria levar. Mas tudo bem. O que importa é o amor desses bichinhos, gente. Eles são tão amorosos. Né, Duque? Né, amor? A coisa mais linda de mamãe. Você ama a sua própria mamãe? Ama a sua mamãe? Eu amo minha mamãe. Mas é isso aí, gente. O que mais? Acho que eu não tô esquecendo de mais nada. Acho que não, gente. Então é isso, gente. Basicamente, era isso que eu queria dizer pra vocês. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Juntos. A magia acontece. E continuem comigo em 2020. Várias coisas novas. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. E... Fiquem comigo sempre. Me seguem lá no Instagram. Que o negocinho difícil é aquele trem daquele Instagram, gente. É mesmo, é? Mas nem com reza brava que eu consigo fazer aquilo crescer. Não sei o que acontece com o meu Instagram, gente. Não sei. Sinceramente. Não sei. Isso foi umas coisas que eu não consegui em 2019, gente. Fazer meu Instagram crescer. Não sei o porquê. Que raio que eu tenho que fazer pra aquilo crescer. Eu não sei. Mas tudo bem. Uma hora eu chego lá. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um bom Natal. E... Um próspero ano novo também, gente. Muito obrigada. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.